Tocou na direita pro Balan Kardec. Aí chegou o Fabrício faz o domínio. O árbitro tá marcando lateral lá na direita pro Santos cobrar. É só entrar no site sociopremier.com.br. Mola pra dentro da área, olha ali o perigo, tá sobrando na direita. Óbvio o bloqueio, o árbitro tá marcando, tá marcando escantelho pro time do Santos. Aí o escantelho. Mola no Malto, olha o perigo, olha o gol. Gol! É do Santos! Jogada muito rápida. E o Bruno Aguiar acabou tocando pro fundo do barbante. Reveja o descruzamento. O toque de cabeça do Alan Kardec. Aí o Bruno Aguiar tocou pro barbante. Não tava esperando por essa aí o Fernando Henrique. Um pro Santos, zero pro Ceará Paulo César Orões. É, o Santos vinha sendo o time a atacar, né? O time que tava buscando o campo de ataque. Eu já ia comentar aqui exatamente que pra quem tá jogando em casa, com apoio da torcida, e necessitando da vitória, o Ceará tava muito retraído. Tentou o jogo pro Melzébio. Acaba dando certo. O Oswaldo partiu pela esquerda. Ele tenta... Um toque aqui. Bolão pro Boswaldo. Foi seguro dentro da área. Pênalti! Mas que toque de bola do Eusébio. Pro Boswaldo foi seguro dentro da área. Aí eu acho que ele vai... Ele marcou o pênalti. Marcando o pênalti pro Ceará em cima do Boswaldo. O Boswaldo é muito rápido. E aí o Bruno usou o braço realmente. Não dá pra reclamar pênalti. A oportunidade do Ceará aí pra empatar o jogo. Aí o outro lado, pro outro ângulo. O pênalti cometido pelo Bruno Aguiar. E vai pra chamar a responsabilidade pra ele o Felipe Azevedo. Ele que pediu pra cobrar. Na marca de 24 minutos. No primeiro tempo. Felipe Azevedo. Tá ali preparado. Pediu pra voltar até a bola pra dar uma... Uma ajeitada nela. 1 pro Santos. 0 pro Ceará. Pênalti! Agora pra cobrança do Felipe Azevedo. Pênalti pro Ceará. Olha o Felipe. Toma longa distância. Chega a sair da área. Vai autorizar. O ápito do Bando é sondar o onco do Rio Grande do Sul. Probrança autorizada. Olha o Felipe Azevedo. Vai pra bola. Olha pro canto. Vai bater pro gol. Gol! É do Ceará. Felipe Azevedo tá aí de novo pra você. Cobrou com muita categoria. Um pro Ceará. Um pro Ceará. Um também pro Santos. Paulo César Noronha. Bastante frio, né? O Felipe Azevedo da cobrança. O Aranha tentou adivinhar o canto. Saltou um pouco antes. Facilitou a escolha do Felipe Azevedo. Que batou ali pertinho do meio do gol. Mas suficiente pra tirar do goleiro do time do Santos. Mas pro outro lado. Aí o Eusébio tá se mandando. Felipe Azevedo recebeu. Tenta devolver pro Eusébio. Que bolão na esquerda. Grande momento. Toque por baixo. Olha o gol. Olha o gol. Gol! É do Ceará Oswaldo. Que bolão na esquerda pro Eusébio. Ele cruzou consciente. O Oswaldo deu um toque leve nela. Ela foi pro Barbante. Dois pro Ceará. Um pro Santos. Paulo César Aronha. O gol no momento certíssimo. Agora saiu a jogada exatamente como o Dimas Silgueiras tinha planejado. Na rapidez. Na velocidade dos seus atacantes. O Oswaldo correu tanto que ele passou da bola. Ele conseguiu dar um toquinho já passando da bola. Deitado e fazendo o segundo gol do Ceará. Bola pra frente. Fabrício. O Aptro tá pegando uma falta no Diogo. Ou uma falta que pode ser perigosa. Reclamou ali o Daniel Marques. O Aptro já tá anotando. E aí a cobrança de falta pro Santos. Agora se entrou o apito. Bateu direto pro gol. Gol! É do Santos! De novo o Bruno Aguiar. O Bruno Aguiar de cobrança de falta. Uma bomba. E a torcida do Santos aqui na arquibancada do PV. Comemorando. Tá aí de novo. Perna direita na bomba. Passou por sobre a barreira. Olha só como foi bem cobrada, né? Ele não tinha goleiro nenhum pra tirar. De uma felicidade extrema. O Bruno Aguiar. Que aliás vai se tornando o grande protagonista. Pelo bem e pelo mal do jogo, né? Corou muito, escolheu, deu tempo do Aranha, percebeu o movimento de corpo dele e pular pro lado certo dessa vez. Mas a torcida... Chamou pra ele a responsabilidade e acabou se dando o balde. E a torcida fica revoltada. Ficou revoltada na hora. E o Santos vem chegando. Olha, bateu pro gol, Diogo! Gol! Gol! É do Santos! De primeira, bateu pro gol! Impressionante essas coisas que acontecem no futebol! Esperdiçou o pênalti! Poderia ter colocado o Ceará na frente! E em seguida, no rebote! No contra-ataque! O Diogo de primeira mandando pro Barbante! Aí você viu de novo. Outro ângulo do Premier pra você. Olha só, pegou por cobertura. Pegou cheio. Encheu o pé, mandou pro Barbante. Três pro Santos, dois pro Ceará. Um abraço!